Fala torcedor, se inscreva e deixe um like para não perder nada que postamos por aqui todos os dias. Comente sua opinião a respeito do jogo contra o Fluminense. O técnico Paulo Pesolano admitiu a superioridade do Fluminense frente ao Cruzeiro, no Maracanã. Entretanto, acredita que o time mineiro está vivo na disputa das oitavas de final. O uruguaio demonstrou que acredita numa reviravolta com o jogo da volta, no Mineirão, em julho. Temos que ficar tranquilos. É um momento de transição. Um jogo diferente do que estamos acostumados. Temos que ficar tranquilos. No Mineirão, vai ser outra coisa. Seremos locais. Torcida vai pesar muito, puxa para nós. Vai ser um jogo lindo. Vamos com esperança e com fé de virar o duelo. O treinador do Cruzeiro destacou a qualidade do Fluminense e como isso envolveu o time celeste na partida. Segundo ele, a Raposa até tentou fazer seu jogo, mas não conseguiu. Vamos ser simples. Fomos superados no jogo, sem dúvida. Em muita qualidade, fazem muito bem. Tem qualidade individual e coletiva. Trabalham bem, como acumulam jogadores, atraem a gente, conseguem espaços para eles. Nós tentamos começar a fazer o que fazemos. Hoje não deu contra uma equipe mais forte e que fez melhor coisa. O lado bom. Um resultado aberto na chave. Às vezes, vou mais amargado pelo jogo, porque gostamos de jogar de outra forma, de outra maneira. Mas contra tem um rival assim, quisemos fazer outra coisa, mas não deu. Tivemos um jogador a menos, quase empatamos o jogo, mas poderíamos ter perdido por mais. Pesolano foi mais uma vez sincero. Disse que o atual momento da Copa do Brasil e a dificuldade imposta pelos adversários não estão no nível do Cruzeiro, atualmente. Sabemos que hoje a Copa do Brasil não é a realidade do Cruzeiro, como falei semana passada. A história do Cruzeiro merece a Copa do Brasil e muito mais. Mas, hoje, não é a realidade. Hoje, sem dúvida, esse jogo atrapalha. Como qualquer equipe de primeira divisão, que não tem plantel grande, que joga Libertadores e Sul-Americana, atrapalha o Brasileirão. É normal. Essa Copa vai nos atrapalhar um pouco, mas estamos trabalhando para estar bem no próximo jogo, para fazer bem o que estamos fazendo. Mas, nesse momento, não é bom estar na Copa do Brasil. Mas vamos tentar valer como mandante na Série B e buscar o acesso. É o que temos na cabeça e não vamos trocar. Paulo Pesolano destacou que, nesta temporada, o objetivo do Cruzeiro é subir para a Série A. Isso não vai mudar, segundo ele. Temos que pensar no próximo jogo, que é o Brasileirão. Falei antes e falo agora, e nosso objetivo é subir. Cabeça no esporte e preparar fisicamente, porque jogaremos em casa, precisamos dos três pontos. Esse jogo de hoje é diferente. Temos que ficar tranquilos com o que estamos fazendo e fazendo muito bem. Por fim, Pesolano ainda explicou o porquê de ter optado por Felipe Machado no meio de campo e Rodolfo no ataque. A intenção era o que tentamos fazer no início do jogo. Intensidade para pressionar. Machado pressiona, rouba a bola. Precisávamos do Rodolfo para jogar junto com o Edu. Mas não deu. Não pelo Machado e Rodolfo, mas pela equipe. Eles foram superiores. Temos que admitir. Tem a frustração, porque o jogador queria fazer, mas eles também têm mais qualidade. Eles não erraram. Estávamos convencidos que eles iriam errar. Mas não aconteceu. O importante é agradecer aos jogadores que correram até o último minuto, como defenderam, como tentaram atacar. Estamos muito concentrados, muito focados no que é o Cruzeiro e o que precisamos esse. A verdade é que fico tranquilo e na esperança, e no convencimento, que podemos virar esse resultado. Por fim, o técnico isentou Giovanni Jesus da expulsão ainda no primeiro tempo da partida. Giovanni vem fazendo jogos espetaculares. Foi expulso, não? Todos nós fomos. É um menino. Está crescendo. Está fazendo muito bem. Fez gol a favor. Deu passe a favor. Como marca. Como se entrega 100% pela camisa. Deu passe a favor.